Atenção! Afinal da reta oposta, iniciou a variante juntinho aos pausos, Buenos Aires ao ponteiro, um corpo de luta de vantagem, Ezip lá por fora tomou a segunda, Hot Very Hot em terceiro, Vigílio Dandes melhorou, tomou a quarta, boicote em quinto, em seja o desejado time, sem mais cruzar a cesta dos 500, os finais de Ezip vai avançando por fora, Buenos Aires tem cabeça, pescoço de vantagem, Ezip em segundo, Hot Very Hot em terceiro, contorna a curva de chegada e entra pela reta, afinal Buenos Aires tem meio corpo, um corpo inteiro, Ezip corre em segundo, Hot Very Hot em terceiro, Hot Very Hot em quarto, Vigílio Dandes em quinto, a 300 do vencedor, Ezip avança por fora, Buenos Aires por dentro, tem cabeça e pescoço de vantagem, a 300 do vencedor, Buenos Aires meio corpo de vantagem, Ezip corre em segundo e avança por fora, 200 do disco, Ezip avança por fora, vem com a ação e vai dominar, já dominou, livrou cabeça e pescoço de vantagem, Buenos Aires corre em segundo, não se entregou, voltou por dentro, novamente emparelhado, Ezip tem cabeça, tem pescoço, Buenos Aires em segundo, cruza uma faixa, afinal, primeiro para Ezip, Segundo para Buenos Aires, depois do desejado, o time, Hot Very Hot, Vigílio Dandes, e por último, o boicote, o resultado do sétimo pai, o que acaba de ser disputado no hipódromo da gava, anunciamos a vitória para oito, Ezip. Vitória para o número oito, Ezip.